Eu sou a dona da rua. Eu tenho um plano infalível. Eu tô com fome. Eu acho que vai chover. A gente tem que pensar em algum plano. Você quer fazer o que, Cebolinha? Fugir da escola? Adolei a ideia. O plano vai ser o seguinte. Bola. Mac, já peguei uma cadeira ali. Tá. Tchau. 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 Vai, Cebolinha. Vai, Cebolinha. Eu não tô conseguindo. Vai, Cebolinha. Segura ela direito. A culpa não é minha. Como é que é, Cebolinha? Força, força e terra. Me puxa. Cebolinha. Me puxa, mais força. Por favor, eu vou cair. Eu tô tentando. Vai, Cebolinha. Vai, me puxa. Por favor. Eu tô caindo. Não, não. Mais força. Mônica. Mais força. Não. Ai. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto